O peixe mais consumido no Brasil é o segundo mais cultivado no mundo. Nativa do continente africano, a tilápia foi introduzida em muitos lugares nas águas abertas da América do Sul. Os especialistas justificam a boa adaptação ao clima, mas foi com pesquisas de melhoramento genético que algumas espécies foram aumentando o peso e conquistando produtores e o mercado da piscicultura. O melhoramento genético já completou uma década no Brasil. Isso mesmo, são 10 anos de atividade intensa para colocar no mercado a tilápia que conhecemos hoje. Neste caso, da variedade GIFT, espécie introduzida no país em 2005. Pioneira no melhoramento genético de tilápia por meio do Departamento de Zotecnia, a Universidade Estadual de Maringá mantém o grupo de pesquisa Peixe Gen. O objetivo do projeto aqui é a gente trazer esses animais melhorados, vieram de um programa da Malásia, de uma instituição chamada World Fish Center. Nós trouxemos esses peixes em 2005 e a partir de 2007 nós começamos a fazer um programa de melhoramento genético com esses animais. Nós atendemos no Brasil mais de 80 produtores já. Então a gente calcula pelos dados que nós temos que praticamente 75, 80% do plantel de tilápias do Brasil saiu daqui de Maringá. As atividades são desenvolvidas no Centro de Piscicultura da UEM, localizado no distrito de Floriano, em Maringá. Aqui quem bota a mão na massa são estudantes de graduação e de pós-graduação em Zotecnia. Além de atingir o objetivo de melhorar as potencialidades do setor produtivo, também colabora com a formação de profissionais e pesquisadores. A iniciativa envolve estudantes de várias regiões do Brasil. A atividade de piscicultura é uma atividade que cresce muito no Brasil, em torno de 8 a 10% ao ano. E ela demanda de uma grande quantidade de mão de obra qualificada. Então essa formação que os alunos têm aqui, de qualificação profissional, de treinamento, eles estão aptos a atender essa demanda de mercado. Na ausência do professor, quem coordena as atividades é o aluno de mestrado Eric Costa Campos. O empenho para alcançar os melhores resultados vem desde o manejo com as obras. Sim, aqui é o nosso laboratório de incubação. Aqui chega o ovo já fecundado. Eles vão para essa incubadora. Fica por volta de sete dias. Aí quando é a reclusão da larva do ovo, ela vai e passa para o lado de lá, na bandejinha. Aí elas vão ficar mais ou menos mais sete dias. E quando ela já está preparada, quando a gente já leva ela ou para a reversão, no caso quando é o comercial, ou a gente vai separar ela em apas lá na estufa de baixo, onde elas vão crescer até chegar no período de chipagem, onde cada um vai ganhar uma identificação individual. Apesar de invasivo, o procedimento respeita todas as normas de bem-estar animal. Nós primeiro selecionamos os animais que vão ser chipados, colocamos eles em um recipiente com água, água limpa, colocamos a oxigenação, que usamos um equipamento para fazer essa oxigenação da água, para esse animal não ficar sem oxigênio. Em seguida a gente faz o anestesiamento desse animal, coloca o eugenol, que é o que a gente usa, para ele ficar calmo, para conseguir fazer o procedimento com mais calma, sem ele ficar batendo. Então a gente faz todo o processo com muita calma e com muitos cuidados para o bem-estar animal, para que ele possa sobreviver para o nosso procedimento. Depois da implantação do chip, os peixes são destinados a uma base do projeto em Diamante do Norte, município paranaense que fica na divisa entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Lá os animais são cultivados em campos de rede no leito dos rios. Dados para análise são encaminhados aos laboratórios do Departamento de Zotecnia no campus universitário em Maringá. É aí que são selecionados os animais que vão dar fôlego ao processo de melhoramento da espécie. Depois de cultivada num sistema similar ao comercial, os peixes são colocados neste viveiro. Aqui estão selecionados os melhores animais de cada família. São duas fêmeas e o melhor macho do grupo. Em 10 anos, a variedade de tilápia gift já atingiu números expressivos. Mais de 17% das características relacionadas à velocidade de crescimento e ganho de peso foram registradas de maneira positiva. Então, dentro do nosso processo de acasalamento, a gente impede o acasalamento de indivíduos que são parentes até a quarta geração. Tem pelo menos um bisavô em comum e esses indivíduos não podem se acasalar. Então, a gente controla o processo de endogamia, o que dá para nós mais tempo de sobrevivência do programa de melhoramento, porque não há redução da variabilidade genética. Então, a gente tem um programa por muito mais tempo. E para os desavisados de plantão, os pesquisadores esclarecem. Mesmo se utilizando e até adaptando modelos convencionais de cultivo de peixes, a proposta não é competir, mas colaborar com melhorias na produção. A gente não quer competir com iniciativa privada, a gente quer ajudar a iniciativa privada a ter uma condição melhor, com pessoas qualificadas para trabalhar e com peixe geneticamente superior aos demais. Já para estudantes e pesquisadores, participar de projetos como este é enriquecedor. Palavras deles mesmos. Eu sempre vi aqui como referência e hoje participar disso, para mim, é muito gratificante. itty-o. Amém. Amém.